E aqui o deputado Max Rossi, que é o amigo do Araguaia, esse grande parceiro também da cidade de Torichorel. O homem fez o maior sucesso lá em General Carneiro, no Festival de Pesca do Adelsino, e agora prestigiando a cidade brilhante, não é isso, deputado? É, toda semana nós estamos aqui, andando em algum município, visitando alguma cidade, ouvindo as demandas, ouvindo as cobranças. Parabéns, Torichorel, por mais um aniversário, essa cidade maravilhosa, bonita, boa, e que recebe esse edito muito bem. Eu tenho trabalhado muito por Torichorel, aqui recurso para rodoviária, recurso para micro-revestimento, recurso para postos artesianos, enfim. Uma série de emendas aí, ajudando o prefeito Tiago e ajudando o desenvolvimento de Torichorel. Tenho trabalhado muito pelo Araguaia, agradeço o carinho que eu sou recebido aqui sempre, e quero continuar trabalhando e ajudando os municípios do Araguaia. 68 anos de Torichorel, uma cidade brilhante, a mensagem seu destino é o povo de Torichorel. É uma cidade histórica, uma cidade de um povo trabalhador, do povo ordeiro, de um povo que recebe muito bem, uma cidade que merece receber todo o apoio por parte do governo do estado, por parte do nosso gabinete, por parte de todos os políticos. E eu fico muito feliz de vir a Torichorel, de participar desse aniversário. Eu tenho estado aqui constantemente, ajudando o município. Parabéns, Torichorel, por mais um aniversário de emancipação política e administrativa. É, deputado, o senhor não sabe o carinho que o povo tem pelo trabalho do senhor, por esse carinho que o senhor tem com a nossa região do Araguaia. Não, eu sinto esse carinho, sou muito bem recebido, sou abraçado pela população de Torichorel, de toda a Araguaia, e fico feliz com isso e procuro retribuir isso, e tenho retribuído com muito trabalho, com emendas, com recursos, com ações que melhoram a qualidade de vida do povo. Aqui a MT100 foi uma luta, uma briga, a gente trabalhou muito, cobrou muito, se dedicou bastante para que se tornasse realidade, e hoje praticamente conclusa aí, e o povo feliz com isso. E outras tantas ações, pequenas, menores, mas que a gente tem dia a dia, colocado o nosso gabinete aberto para receber o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, a população de uma maneira geral, trazendo emendas, recursos e ajudando o município de Torichorel.